E aí, Juarezos! Tô aqui fritando no calor, tendo que marcar pernilongo no tapa, digitando aqui alguns processos finais, que eu vou ter que entrar contra um monte de gente, pra passar, deixar tudo pronto pros advogados, porque eu não quero esse estresse, não. Eu também comecei ontem a cadastrar os alunos do curso 2024 e comecei também a atualizar as informações no site da associação. Enquanto continuo enchendo o pandu. Mas aí, o que é que isso significa? Que se você vai fazer o curso e o nome ainda não está lá, ou eu não tive tempo ainda de se cadastrar, ou a foto enviada é algo muito absurdo. Qualquer técnico que vá acompanhar o curso, não há a menor necessidade de enfumaçar minha paciência. Ainda não foi produzido o curso e ainda não foi inserido um único técnico que acompanhará o curso. Eu condeno com muita veemência a impaciência humana, o alopro humano e o desespero humano. Então, tudo que eu vou fazer no curso 2024 será com certeza absoluta e total, avisado com muita antecedência, para ninguém estragar o meu humor. Amanhã, como todos sabem, é segunda-feira e eu não trabalho mais nas segundas-feiras, devido a ser o dia escolhido por uma grande casta de malditas pessoas para cutucar. Elas pensam assim, ele aproveitou o fim de semana, está renovado. Bora cutucar. Então, amanhã não vou trabalhar. Olha a tensão do cara como é que é. Uma pessoa que mata um pernilongo na apertada não precisa de ser cutucado para lembrar de fazer as coisas. Qualquer pessoa que cutucar amanhã para qualquer tipo de assunto, eu vou chumbar um mês de espera e ao final de um mês vai para o fim da fila. E não paguem para ver. Eu vou fazer isso, tá? E se alguém pensar algo do tipo, é só a gente passar para a terça. Quem cutucar na terça, achando que a terça-feira virou, a segunda-feira, um mês de espera. É só esperar eu fazer tudo que tiver que fazer sem aloprar, sem ferrar com a minha paciência, sem avacalhar o meu humor, sem atrapalhar o serviço, sem nada. É apenas esperar. Então, tudo que eu tenho que fazer, quando tem gente envolvida, eu faço o mais rápido possível. Porque gente me espetando é a coisa que eu mais rodeio. Todos sabem. E um ou outro que ainda insiste em fazer isso, está vendo que não vai dar certo. É só ficar quieto e esperar fazer o que tiver que fazer. Está calor, são 9 horas e 57. Até as 11 eu vou resolver o que tiver que resolver aqui. Quem eu não mandei certificado, é só esperar. Carteiras de técnico não estão prontas. É só esperar tudo que eu tiver que fazer para qualquer pessoa. Pessoas que estavam utilizando o site da associação, eu ontem fiquei o dia inteiro tentando coisas para funcionar, porque o suporte da dona do site da empresa, que é proprietário do site, não sabia resolver. Eu mesmo tive que ir lá e resolver o problema do site para eles. Mas agora o e-mail está funcionando. Havia vários e-mails prontos para serem recebidos, e todos foram recebidos ontem. responderei na ordem, até que eu passe de vez o e-mail para a minha atendente. É só esperar qualquer coisa que eu tiver que fazer, e todo mundo sairá feliz. Porque quem cutucar, eu faço questão de fazer a pessoa ficar muito triste. É isso. face legitimate. abolismo. harden. Legal. noise. responder. ColonTHVPN cm.